O assunto dessa semana é o seguinte, na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre, dando uma continuidade a uma coisa que nós já havíamos iniciado, nós vamos falar sobre a Guerra Fria. E vamos falar sobre a Guerra Fria do ponto de vista de uma questão que a gente anunciou a semana passada, que é a questão da corrida espacial. Vocês se lembram que quando a gente falou da geopolítica da vacina, eu chamei a atenção para vocês de que a vacina russa, ao se chamar e se intitular Sputnik V, estava chamando a atenção para um aspecto interessante. Era os russos dizendo assim, voltamos aos áureos tempos da União Soviética, quando nós éramos uma grande potência e estávamos concorrendo de igual para igual com os Estados Unidos. Então foi uma provocação feita com relação a isso. Essa provocação, ela trazia dois elementos. O primeiro elemento é que ela tratava da Guerra Fria, um período da história do mundo em que o mundo ficou dividido em dois grandes blocos do poder, os capitalistas de um lado, os socialistas do outro. Então essa é um pouco a ideia que demarcou a organização da sociedade nessa época. Por outro lado, essa Guerra Fria, ela se manifestou de forma muito presente na chamada corrida espacial. Ou seja, essa corrida para ver quem é que chega primeiro no espaço, quem é que chega primeiro na Lua, mas que na verdade vai produzir uma tecnologia extremamente sofisticada e que vai ser de fundamental importância para a gente entender o mundo que nós estamos falando. Eu vou compartilhar com vocês, portanto, uma tela que eu preparei para vocês para a gente trabalhar um pouco sobre isso. Então é o seguinte. Nós vamos falar hoje sobre a chegada do homem à Lua e a Guerra Fria. Para começar de conversa, nós precisamos de pensar e lembrar que, durante a Segunda Guerra Mundial, houve um investimento muito grande em pesquisas científicas, principalmente pesquisa com relação a foguetes, mas com objetivos bélicos, com objetivos de guerra mesmo, que foi iniciada por Hitler na Alemanha. Vocês sabem que a Segunda Guerra Mundial opôs o nazismo a outros modos e outros olhares da sociedade. Então havia a democracia de um lado, havia o socialismo do outro lado, esses grupos tinham um certo equilíbrio, mas com a emergência de Hitler, o mundo acabou entrando em rota de colisão. Hitler era extremamente autoritário, era o período do chamado Estado totalitário de Hitler, o chamado nazismo. E há um investimento muito grande na questão da aeroespacial, principalmente porque, do ponto de vista de Hitler, os foguetes seriam uma alternativa para ter uma superioridade militar e impor a sua vontade ao mundo. Com o final da Segunda Guerra Mundial, o que vai acontecer? Os soviéticos entram em Berlim, tomam a fábrica de foguetes alemães, e isso começa a encerrar um primeiro capítulo da história. Mais tarde, os norte-americanos vão confiscar os planos secretos do Hitler e vão capitular, porque eles vão trazer para o seu lado os cientistas que trabalharam no projeto espacial de Hitler para trabalhar no projeto aeroespacial americano. Ou seja, tanto os soviéticos quanto os americanos, de certa maneira, se beneficiaram da tecnologia produzida pela ciência nazista quando eles tomaram o poder. Eles se beneficiaram e se apropriaram dos planos, se apropriaram das pesquisas, se apropriaram, inclusive, dos cientistas que atuavam nessa frente. Daí que a corrida espacial vai começar depois da Segunda Guerra Mundial, a partir desse investimento aí. Quando a gente fala em guerra espacial, a primeira coisa que nós temos que lembrar é que há um pioneirismo russo nesse sentido. Os russos saíram na frente. Em 1949, eles foram os primeiros a realizar, os primeiros testes de voo de foguetes e de cápsulas modulares e coisa do gênero. Embora a questão da chegada à Lua vai vir muitos anos depois. Em 1957, o Sputnik I, o projeto russo, vai conseguir completar a primeira órbita ao redor da Terra. No mês seguinte, eles vão colocar em órbita o Sputnik II, que vai levar pela primeira vez um ser vivo. É a cadela laica. Vocês estão vendo aí a foto da cadela no módulo. Então, é bem interessante isso. Então, os russos foram pioneiros e, de certa maneira, esse pioneirismo deu a eles uma vantagem no primeiro momento. Mas aí vinha a questão que era a seguinte, o próximo passo era colocar um homem no espaço. Mas aí, os perigos de se colocar um ser humano no espaço eram muito evidentes. Primeiro porque a nave tinha que vencer a gravidade. Depois, ela tinha que resistir ao choque térmico. Por quê? Imagina o sol quente do lado de fora, a temperatura abaixo de zero do lado de dentro. Então, o perigo de um choque térmico era muito grande. Os astronautas precisavam de um traje especial que o protegesse dessas alterações de pressão, de temperaturas. Não dá para suportar uma viagem no espaço. Precisava amarrar eles para que eles pudessem comer, pudessem dormir. Porque se eles deixassem cair migalha de comida, por exemplo, essas migalhas podiam danificar aqueles delicados aparelhos da nave e tudo ir por água abaixo. Então, colocar um homem no espaço era um grande desafio. Porque era perigoso, precisava de muito treinamento, muita pesquisa para se pensar nisso. E os russos conseguem isso. Enquanto os americanos estão lá se debatendo no meio de uma série de dúvidas, os russos acabaram sendo mais ousados, acabaram saindo na dianteira e eles foram preparando vários astronautas russos para uma possível viagem, tudo em segredo. Então, o que acontece? E, em 12 de abril de 1961, quando Yuri Gagarin se tornou o primeiro homem a viajar para o espaço, os americanos foram pegos com as calças na mão. Eles foram surpreendidos por essa situação. Eles não estavam preparados para isso. Então, essa é uma realidade. Vejam que os russos conquistaram um grande feito. Yuri Gagarin se tornou um ícone do século XX. Fazer viagens diplomáticas, visitou vários países, inclusive esteve no Brasil, foi recebido pelo Jane Quadros. Então, tem uma valorização muito grande. Ele sai como um herói nacional russo e também vira um herói meio aí na época. Vocês estão vendo aí a foto dele. Ele era bastante jovem, um rapaz bonito e tal. Fez muito sucesso, porque, enfim, ele era a personalidade da época. aí a NASA, aí os americanos começaram a correr também para fazer frente a isso. As conquistas russas acabaram trazendo um grande problema para os americanos, porque os americanos diziam o seguinte, olha, os russos não vão conseguir ter muita criatividade e muita inventividade porque o comunismo cerceia a liberdade. Então, lá não tem criatividade, a liberdade é cerceada. Bom, os russos desmentiram essa balela. Aí os americanos ficaram numa situação bastante difícil, porque havia uma guerra ideológica. Nós estamos falando do período da Guerra Fria. Em 1958, quatro meses depois que o Sputnik 2 foi lançado com a cadela laica, os americanos lançaram o seu primeiro satélite de comunicações, o Explorer 1. Em julho de 1958, esse mesmo ano, os Estados Unidos criam a Agência Espacial Americana, a NASA, que vai ser responsável pelo programa aeroespacial dos Estados Unidos e que vai investir muito nesse caminho. As tensões vão aumentando. Nos anos 60, nós estamos falando de Guerra Fria, então as tensões vão cada vez aumentando mais entre Washington e Moscou. Por quê? Porque as duas superpotências, a essa altura do campeonato, elas tinham uma produção tecnológica tremenda. Inclusive, as duas superpotências possuíam bombas atômicas e as tais das bombas H, que eram 500 vezes mais poderosas que as bombas atômicas, caças supersônicos, submarinos, porta-avião, ou seja, isso vai gerar uma tensão muito grande porque a capacidade de destruição que vai ser construída nesses dois países em particular é uma coisa extraordinária. Então, isso vai aumentar as tensões. Vocês estão vendo aí, a imagem que eu coloquei é justamente da eclosão da primeira bomba atômica em Hiroshima, Nagasaki. Então, traz um pouco essa questão de um impacto tremendo. Isso aumenta a tensão, inclusive, nas populações que ficam receosas, ao perigo de uma guerra nuclear. Essa tensão vai aumentando ainda mais. Em agosto de 1961, o governo soviético, para piorar a situação, resolveu erguer um muro em Berlim. Um muro enorme, de três metros, fortemente armado, tinha um espaço entre o muro e tinha soldados andando no meio. Enfim, o muro fez o quê? Ele circundou toda a Berlim Oriental e acabou separando a Berlim Oriental, a parte oriental, que era socialista, da parte ocidental. O muro acabou se tornando um símbolo da própria Guerra Fria. Ele acabou simbolizando essa divisão do mundo em dois blocos. Tanto é que, em 1991, quando houve a queda do muro, vocês estão vendo a imagem que eu deixei aí, foi uma grande festa. Porque, na verdade, o que isso significava? Significava que toda uma era que tinha durado pelo menos 30, 40 anos, de 1945 até... Não, mais de 50 anos, estava chegando ao fim. Então, não era pouca coisa o que isso representava. Mas as tensões eram grandes. Então, havia uma corrida no espaço e outra corrida na terra. Então, tanto na terra como no céu, havia uma grande mobilização acontecendo e uma tensão enorme entre esses dois blocos de países e, evidentemente, isso envolvendo os países que estavam alinhados a um grupo ou outro. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.